Fala pessoal apaixonados! Desculpa pessoal, a Cid fez cóssego aqui, oh Cid, vamos recapitular, essa entrada ficou uma beleza, agora ficou difícil, vamos lá, vamos lá pessoal apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car, é rapaziada, eu trouxe a Cid aqui de novo, tá me lamendo, trouxe a Cid aqui de novo, ela já tá um pouquinho mais velha, de umas duas semanas aí né Cid, hum, hum, se é de amor pra dar, ela tá aqui ó, o que que você veio fazer, assim, o que que você veio pedir pro pessoal, hum, sim lambe, sim lambe, fala, fala no meu ouvido aqui, ah você tá lambeando no meu ouvido, precisa falar, hum, tá bom, essas cenas são fortes, não fica me lambeando no meu ouvido não, bom pessoal, o que ela veio fazer? Eu vim pedir like pessoal, não esqueçam de dar um like no vídeo, hum, é, tá vendo, escutei a Cid, ó, a Cid, não esqueçam de dar o like, eu tô me atrapalhando com ela aqui, viu, mas essa aqui galera, é a nossa mascotinha do canal, se ela tiver um pouquinho mais velha, eu vou fazer uma camisa pra ela, né Cid, Cid, né, hum, olha, ela tá mordendo minha garganta, já viu que ela é assassina, né, você é assassina? Você tá mordendo minha garganta? Que coisa feia, meu, e eu vou fazer um, uma camisa pra ela galera, do canal, vai ficar bem legal, né, uma camisa pra ela, vestir do canal, índice.car, vai ser legal pra caramba, agora vai lá Cid, deixa o pai trabalhar, e não vai ficar mordendo o pé do pai, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá brincar, vai? Galera, é isso aí, ouvem a Cid, dá aquele like pra fortalecer o canal, o like ajuda a pessoal a divulgar o canal, então é muito importante, nós estamos com um vídeo muito bacana hoje, galera, uma miniatura top, e o que eu tenho pra falar pra vocês, faça um tour no canal se você é novo, se inscreva no canal se é a sua primeira vez, tem muitos vídeos bacanas, faça um tour, tem vídeos muito legais mesmo aí, de miniaturas, tem de carro, tem de Fórmula 1, tem de miniaturas de Fórmula 1, galera, é um canal que a gente tá fazendo com amor e carinho pra vocês, e muito obrigado por todos os comentários, a galera que é fiel aos comentários, sejam todos muito bem-vindos, e bora lá pra esse vídeo, galera, que tá, ó, daqui, igual a orelhinha que é assim de mordeu. Fui! 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 E aí, meus queridos, olha o que eu trouxe pra vocês, esse aqui é um Passat, tá, galera? Tem cara de Jetta, mas é um Passat, com certeza ele é baseado no modelo europeu, tá, não chega a ser baseado no modelo do Brasil, eu creio que não, eu creio que seja um modelo europeu, e essa miniatura, ela é 1x32, eu acho, particularmente, ela foi vendida, tá, eu não lembro se veio na caixinha, porque já faz tempo que eu comprei ela, mas, é, eu comprei ela no Mercado Livre, e ela tava lá, Passat, 1x32, né, ela foi vendida como 1x32, talvez ela seja 1x30, um pouquinho maior, talvez, galera, né, ou 1x28, eu não sei se, eu não sei se é o caso, né, mas ela foi vendida como 1x32. E assim, galera, que chegarmos a 10 mil inscritos, eu estarei, é, fazendo sorteio de uma miniatura, quem sabe, não pode ser até de um Passat desse aqui, o que vocês acham? Meu, ele é muito completo, vocês já observaram aí que ele acende a luz, é, da dianteira e traseira, ele abre as quatro portas, galera, abre capô, abre, é, porta-malas, olha, é uma das miniaturas 1x32 mais completas que eu já vi, acho que pra ser mais completa que essa, só se fosse encarpetada de controle remoto, porque não tem como ser mais completa que essa, ó, você, ó, ela é completaça, e vamos estar mostrando ela em detalhes para vocês. Bom, galera, aí vocês falam aí no comentário o que vocês acham, se vocês gostarem, assim que chegar a 10 mil inscritos, a gente pode estar sorteando uma dessa aí pra vocês, ó, ela é bem carinha, tá, não é barata não, pelo tamanho dela, né, que é 1x32, ela é bem carinha. Nós vamos poder até sortear ela, se vocês quiserem, comentem aí, a gente pode estar fazendo sorteio dela, ou 1x24, aí é vocês que sabem, né, e aí aqui a gente poderia estar colocando, é, não sei se a pessoa vai conseguir, porque ficaria muito pequeno, mas colocar é minis.car, né, uma lembrança do canal. Eu não sei se daria certo, porque era muito pequeno, mas depois a gente vê, se der certo a gente até coloca um embleminho aqui, ó, eu sorteio uma dessa, claro que não vai ser essa, né, vou comprar uma outra, ou coloca aqui no capô, não sei, né, canal do YouTube, tipo, o símbolo do YouTube, né, e escrito minis.car, uma lembrança do canal assim que chegarmos a 10 mil inscritos. Vamos lá, galera, olha que detalhada, você aperta aqui, ó, o pneuzinho dela, você pressiona, olha que legal, ó, é desse lado aqui, é desse lado, ó, ó. Ó, motorzão, hein, e se você abre o, 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 a porta dela aqui, ó, ó, que legal, ó. Ih, galera, disparou o alarme, aí você fecha, ó, Isso só nas portas dianteiras, tá, galera? Essa aqui também, ó, 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 bem legal, né? Muito completa. Olha os detalhes dela. Símbolo da Volkswagen, né? Ó, 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 vou até dar um zoom aqui, ó, 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 tá escrito Passat, galera. No meu ver, não tem cara de Passat, né? Mas, ó, tá escrito aqui, acho que em chinês, né, não manjo muito. Mas, ó, um Passat 330 TSI. Ó os detalhinhos aqui da luz, ó, que legal, não sei. É um modelo europeu, galera, esse Passat especificamente não veio pro Brasil, Eu não me lembro. Se eu tiver enganado, vocês comentam aí nos comentários abaixo, tá? Mas, ó, olha a roda dela. Esse era o 18, né, 19, sei lá. Sensorzinhos dianteiro. Paral de milha. Deixa eu tirar esse zoom. Ó, ó, aqui. Aqui eu achei estranho, porque aqui é como se fosse um repetidor, né, de seta. Mas tem aqui também, ó. Não entendi isso, sei lá. Os detalhinhos tudo cromado, ó, que legal. Ó a parte de baixo dela, como é. Isso aqui é bem fácil de achar, galera. Tocou miniatura do Passat 1x32, e acho que é a única que tem no Mercado Livre desse modelo. Pra quem quiser comprar. Aqui vai a bateria, ó, né, pra ligar a luz dela. Aqui, com certeza, é um falante onde sai o som. Mas é muito bem detalhado. Ó o porta-mala dela, ó. Ó. Abre, ó, deixa eu colocar um LED aqui. Ó lá, ó. Muito detalhado, né, ó. A porta de trás, ó. Olha que legal, tem o Twitter ali, mostra. Falante, né. A porta da frente, ó. Pro outro lado também. Aí, ó, ela abre as quatro portas, ó. Ó. Abre o porta-mala. Vocês já viram, né. Ó. Ó lá. E abre o capô também, galera. Ó que legal. Ó. Motorzinho. Nem dá pra acreditar, né. Olha, eu não conheço uma miniatura 1x32 tão completa igual a essa, galera. Se tiver, vocês até deixem aí nos comentários, mas eu não conheço. Ó lá, ele me abriu a portinha. Ó o do falante aqui. Vamos ver do outro lado. Ó. Ó. É, o senhor Passat, galera. O senhor Passat aí, ó. Muito legal pra ter na coleção. Tudo cromadinho, né. Tudo cromadinho, né. Olha. Muito bonito. Bonito pra caramba. Ó. Teto solar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa miniatura. Ah, não mostrei aqui também, né. Ó. Ó. Que legal. Imitação dos alto-falantes, né. Do Blacklight aqui. Aqui ela só tem um desenho, né. Do limpador de para-brisa. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tô esquecendo mais nada, galera. Já mostrei ela. Para vocês. Muito top essa miniatura, né, pessoal. A gente pode até sortear uma dessa. Aí, vocês que sabem. E bora lá. Crescer cada vez mais. E trazer mais novidades para este canal, galera. Não vejo a hora de tudo isso terminar. Pra gente poder trazer umas novidades de carro também. Né. Estamos aí aguardando. Ver um carro que a gente... Eu fiz uma enquete aí e ganhou. Vai ser um Escort conversível. Sapão. Comprar esse carro aí e trazer pro canal. Que vai ser muito legal. Estamos aguardando aí pra fazer no futuro, tá, galera. E vamos cada vez mais desenvolvendo esse canal. E trazendo coisas legais pra você. Galera, abração. Tchau, tchau. Fui.